Curizado o negócio é o seguinte, eu quero continuar conversando com vocês sobre a saída de Andrés D'Alessandro do Inter Nacional ao final do seu contrato, em 31 de dezembro, saída que foi comunicada pelo jogador e pelo presidente do Inter, Marcelo Medeiros, na tarde desta segunda-feira. Além do impacto imediato, é o final de um ciclo, e de um ciclo que até alguns anos atrás era vencedor no Internacional, portanto não é uma saída qualquer. E também quero fazer aqui uma justificativa, já que eu fui tão fortemente criticado por alguns colorados pelo título do meu vídeo anterior, eu quero abordar esse assunto aqui com vocês. Vamos lá então, vamos seguir falando de D'Alessandro, mas antes eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, se quiser saber de novos vídeos, ativa ali no sininho as notificações. Gostando do meu conteúdo, deixa o seu like, se não gostar, fica à vontade para divergir, para contestar as minhas opiniões de forma civilizada e em condições normais de temperatura e pressão. Antes de seguir analisando os impactos e o que representa, qual o significado da despedida de D'Alessandro ao final do seu contrato, em 31 de dezembro, eu quero fazer aqui uma justificativa, tem muita gente que comenta no YouTube, nas redes sociais, no Facebook e no Twitter principalmente, até por isso que eu não tenho Twitter, com luva de boxe, né? São os valentões, alguns se excedem, mas faz parte, toda a nossa sociedade está impactada pela pandemia e a gente tem que ter uma certa compreensão. Até certo nível, né? A divergência é sempre muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu coloquei lá o vídeo anterior, D'Alessandro vai pular da barca e tem gente que está induzindo aí que eu estou chamando o D'Alessandro de covarde, não há nenhuma intenção nesse sentido, eu só usei uma expressão que ficou famosa e que saiu da boca do próprio D'Alessandro alguns anos atrás, quando questionado por um repórter, ele agiu de forma brava, dizendo, ah, está achando que eu estou pulando da barca. Foi só isso, nada além disso, peguei a expressão do passado e coloquei agora, dizendo inclusive que ele vai pular da barca. Outros entenderam que eu estou dizendo que ele está deixando o Inter no meio do caminho e que eu tenho que respeitar que a decisão é dele. É claro que eu respeito isso, afinal o contrato dele se encerra em 31 de dezembro, embora eu continue achando que o momento foi inadequado para o Internacional. E acho que o presidente Marcelo Medeiros, Rodrigo Caetano, Chaves Barcelos, que está lá com o vice-futebol, deveriam convencê-lo a fazer este comunicado após o jogo contra o Boca Juniors. Isso eu continuo achando. Eu sempre tive uma relação muito boa de respeito, imagino que siga assim, com o D'Alessandro. Vou até colocar aqui uma foto dele com os meus filhos, com o Antônio e com o Valentim, quando do lançamento de uma das edições do Lance de Crack. Depois eu encontrei ele, está aí no Lance de Crack, depois, algum tempo depois, encontrei ele mais recentemente em um show no estádio gigante da Beira Rio. Então eu sempre tive uma relação de diálogo amistosa. O D'Alessandro não é meu amigo, eu não tenho nenhum jogador de dupla granal que seja meu amigo, nem técnico, e posso dizer que acho que nem dirigente. Também não tenho lá nenhum desafeto, a não ser alguém que fique magoado. O Renato pode ficar magoado com alguma crítica, o presidente Bozã, o presidente Medeiros, o presidente Luíde. Então isso faz parte de quem está analisando e opinando sobre futebol. Mas eu quero falar sobre esta saída do D'Alessandro, que tem um aspecto emocional por trás. Eu acho que ela impacta a curto prazo no vestiário colorado. Eu tenho certeza, e disse isso no meu vídeo anterior, que o D'Alessandro, nesses jogos restantes, pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores da América, vai se entregar mais ainda ao time, até pelos elogios, elogios de coragem que ele fez ao Abel Braga por ter aceito o convite pra voltar a trabalhar no Internacional neste momento. Então também por isso, tenho certeza que o D'Alessandro vai se dedicar e vai dar o seu sacrifício ainda maior. Aliás, se você estiver lembrado, tanto aqui nos meus vídeos do canal do YouTube, quanto lá nos Donos da Bola, da Band TV, o nosso debate raiz entre meio-dia e trinta e uma e meia, eu já estava defendendo a titularidade do D'Alessandro. Eu não entendia o Marcos Guilherme jogando como titular do Cudeio e o D'Alessandro no banco. E agora com a Bel eu venho defendendo isso. Ele não fez um grande jogo com o América no Beira-Rio, mas quando ele entrou com o Santos, com o Inter, já meio desorientado em campo, lá em Minas, eu acho que ele tem dado uma contribuição interessante. E eu acho que ele tem que ser titular dentro desse Internacional, que eu acho que dentro de campo está devendo um futebol de qualidade, e eu acho que tem espaço para o D'Alessandro e venho defendendo isso. Pois bem, tem uma simbologia essa saída do D'Alessandro, além do impacto imediato. A simbologia de que se escreve o final de um ciclo no Internacional. O D'Alessandro é o último representante no time, o representante com muito tamanho, até porque foi capitão da equipe em vários momentos, quando o Internacional conquistou o seu último título gigante, a Libertadores da América de 2010. Depois ele conquistou outros títulos, antes ele já havia vencido a Copa Sul-Americana, ele foi campeão gaúcho em diversas oportunidades, ganhou o Recopa também, mas naquela Libertadores ele foi protagonista e foi o símbolo daquele título continental do Internacional. E essa história, este livro, se fecha ele saindo do clube. Há outro momento que eu penso que o torcedor do Internacional deva gratidão ao D'Alessandro. O D'Alessandro, a gente sabe, saiu no começo de 2016, porque não acreditava naquele modelo de gestão de Vitório Pífero e Carlos Pellegrini, e ele sempre alimentou o sonho de um dia jogar novamente pelo River, e conseguiu isso no River do Galhardo, foi lá e ficou uma temporada. Em 2017, com um contrato com o Internacional vigente, ele aceitou o convite do presidente Marcelo Medeiros para retornar ao clube e ajudar o Internacional na segunda divisão do futebol brasileiro. E eu acho que isso não pode ser esquecido. Eu acho que esse é um título que o D'Alessandro carrega com ele, porque a gente sabe de jogadores que fugiram, de jogadores que preferiram ir embora do clube, outros que não quiseram aceitar a proposta e o projeto, e o D'Alessandro, um jogador de tamanho continental, um jogador que jogou cinco anos no futebol europeu, um campeão da América pelo Internacional, um jogador que passou por gigantes, como, por exemplo, o River Plate e o próprio Internacional, aceitou jogar a Série B, e foi importante na retomada do Internacional à Série A. Estes são momentos marcantes. Um outro, um terceiro, que eu quero abordar com um pouco mais de profundidade, é que o D'Alessandro foi, talvez nos últimos 30 anos, e eu acho que neste aspecto, mais que o Fernandão, porque o Fernandão, no meu entendimento, nunca teve uma, embora tenha feito gol mil em clássicos granais, mas ele nunca provocou o Grêmio, ele nunca precisou disso, o Fernandão vivia num outro momento, tinha uma outra cabeça, mas o D'Alessandro foi, nos últimos 30 anos, talvez, o jogador que melhor entendeu a rivalidade de Grenal. Quem cumpre isso muito bem hoje é o Maicon, volante do Grêmio, que agora está aí, mais no departamento médico do que em campo. Mas o D'Alessandro entendeu isso muito bem. Ele leu a rivalidade de Grenal, talvez porque tenha vindo de um país, onde a rivalidade, ele vestiu a camisa de um desses rivais, também é muito intensa, o superclássico, como dizem os argentinos, entre River Plate e Boca Juniors. Eu vou contar uma história rápida, vocês sabem que eu sou torcedor no futebol argentino, do Estudiantes La Plata, que é conhecido lá como Pintia Rata. Uma vez o D'Alessandro foi no Donos da Bola, na época era jogo aberto, e eu, brincando com ele, tinha um River e Boca, e eu falei assim, e aí, esse clássico, River e Boca, e tal, não, River e Baganari, e tal, eu falei, ah, eu estou sossegado nesse clássico, meu time está fora, meu time é o Estudiantes. Aí ele olhou, Pintia Rata, Pintia Rata pode ser, ele falou, só não pode ser torcedor do Boca. Então, o D'Alessandro mesmo, aqui jogando no Internacional, sabia do que acontecia no futebol argentino, ele sempre foi muito atento ao que acontece lá, e ele é, se disse até que ele começou, na sua infância, torcia para o Racing, ele jogou no San Lorenzo, mas ele foi formado como jogador no River Plate, clube que tem uma rivalidade gigante com o Boca Juniors. Então, o D'Alessandro entendeu isso, ele transpôs esse sentimento de necessidade de bater o rival para Porto Alegre, e ele foi protagonista numa série de clássicos granais. Inclusive, no último título disputado pelo Grêmio dentro do Estádio Olímpico, Falcão, técnico do Inter, Renato, técnico do Grêmio, o Inter havia perdido o primeiro granal no Beira Rio por 3x2, lá estava D'Alessandro dentro de campo, comandando o Internacional, para uma vitória por 3x2, para a vitória nos pênaltis, com o Inter dando a última volta olímpica lá na casa do rival. Então, o D'Alessandro leu isso muito bem, entendeu isso muito bem, e é este ciclo que se fecha com a sua saída. E o Internacional terá de procurar um outro ídolo dentro de campo. Depois de D'Alessandro, olhando o quadro atual, olhando o vestiário atual do Internacional, eu não consigo enxergar. O Guerreiro pode ser? Pode ser. Tem que saber quanto tempo ele vai ficar no clube, porque o ídolo não se constrói da noite por dia. O ídolo normalmente tem que ficar 3, 4 anos. Mas eu não vejo um jogador pronto para assumir esta condição, não só a questão da referência técnica, mas a idolatria que D'Alessandro tem junto aos torcedores do Internacional. E é este capítulo da história clorada que vai se encerrar no dia 31 de dezembro. Aposto também, até pela figura que ouviu D'Alessandro hoje, o jeito que ele se comportou, a sua indumentária, a sua expressão, que o D'Alessandro caminha, talvez daqui a um ano, um ano e meio, dois, para uma carreira ou de técnico, que eu acho que é a sua preferência, ou de manager. Aliás, ele falando na coletiva hoje, me parecia a figura de um manager. Mas a gente sabe, ele já tem inclusive o curso, que a sua obstinação é por seguir depois no futebol como treinador. E vai acabar trabalhando, sem dúvida alguma, também no Internacional. Se inscreva no meu canal, ativem as notificações e o sininho. Gostando do vídeo, deixem aí o seu like. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço!